O trailer do novo filme Divertidamente 2 ganhou a internet, ao revelar uma nova emoção, a ansiedade. A trama do filme Divertidamente de 2015 se desenrola tanto dentro quanto fora da mente da garotinha Riley, de 11 anos, explorando todas as questões que cercam sua vida e de sua família. No entanto, os personagens que ocupam a sala de controle de sua mente são as emoções alegria, tristeza, medo, nojinho e raiva. Entretanto, em novembro de 2023, a Pixar revelou Divertidamente 2, a sequência do filme icônico de 2015. O trailer, que já acumula mais de 15 milhões de visualizações, apresentou uma nova emoção, a ansiedade. Essa emoção promete causar tumultos na mente agora adolescente de Riley, que tem 13 anos. O elenco original com as cinco emoções do primeiro Divertidamente da Pixar, alegria, tristeza, nojinho, medo e raiva, foi mantido. Afinal, Riley, a protagonista, era uma criança e ainda não tinha aprendido a expressar todos os sentimentos. Com o amadurecimento de Riley, novas emoções são desbloqueadas. E é exatamente isso que ocorre em Divertidamente 2. Riley está atravessando a adolescência, marcada pela puberdade e por emoções complexas. Além da ansiedade, outras novas emoções, como inveja, vergonha e tédio, devem acompanhar a protagonista no segundo filme, como evidenciado em um cartaz e no final do trailer. A introdução da ansiedade gerou uma enorme comoção na internet. No dia do anúncio, o perfil do TikTok Catraca Livre publicou a revelação da nova emoção, alcançando mais de 16 milhões de visualizações. Essa nova emoção deixou literalmente as pessoas ansiosas, o que resultou na criação de diversos memes. Entre os memes se destaca o formato intitulado Primeira Aparição da Nova Emoção de Divertidamente, no qual os criadores brincam, substituindo a ansiedade por outros personagens, como se eles fossem a nova emoção, especialmente o Lobo Sentado, originado em 2015 pelo artista Wolf Rode, no DeviantArt. A expectativa para o lançamento do filme em junho de 2024 está elevada, o que não é surpreendente dado o sucesso de Divertidamente em 2015. Apesar de todo o trailer parecer incrível, a verdadeira perda de controle ocorreu devido à ansiedade, uma emoção tão atual na era da internet. Legendas por TIAGO ANDERSON